É, mano, aquele Iori lindíssimo, tá ligado? Na grosseria, vadura reta, vadura de seis dedos, tá ligado? Vadura nas cães, chutinho, soquinho, frente, cê pra trás, desterruba, pula lá nas cães de novo, tá ligado? Cheia em combo de novo, aí aperta o chute no vento, agarrão, tá ligado? Toma soco, estoura, soco, cê pra frente, roda e é que cê pra trás, tá ligado? Na grosseria, aquele Iori que dá gancho, corre, agarra lindamente, na grosseria, tá ligado? É isso mesmo, tomou 4x3 por 1 seguido do Iori, tá ligado? Lembra, lembra, né, mano?